Fim de semana recheado de ofertas, só aqui no supermercado Sala! Linguista frimeza, R$ 9,99 o quilo. Frango inteiro congelado, R$ 4,89 o quilo. Ponta de costela congelada, R$ 11,99 o quilo. Bisteca suína, R$ 9,98 o quilo. Cerveja boemia, lata, 350 ml, R$ 1,99. Refrigerante Wimmy, 2 litros, R$ 2,89. Sobremese, frimeza, 2 unidades, R$ 1,99. Batata congelada, lar, 1,100 gramas, R$ 9,90. Feijão caldo bom, preto ou branco, R$ 3,99 o quilo. Ovos branco bandeja, 30 unidades, R$ 6,99. Pão tradicional, viscote, 400 gramas, R$ 2,99. Bebida láctea, frutilaque, morango, 120 gramas, R$ 1,29. Chocolate garoto ao leite, barra, 100 gramas, R$ 2,99. Sala supermercados, 4 lojas para atendê-los.